Eu preciso compartilhar com vocês aquilo que Deus fez por mim. Eu conheci o amor que me amou primeiro, Jesus, aos 16 anos. No interior de São Paulo, numa cidade chamada Arasatuba. Apesar da minha pouca idade, eu já tinha sequelas emocionais graves. De uma infância e de uma pré-adolescência muito difícil. E mesmo sendo muito nova, eu já tinha transtornos de personalidade, transtornos alimentares, transtorno obsessivo compulsivo, depressão, um ódio profundo de mim mesma. E de fato, já tinha chegado à conclusão de que eu não merecia ser feliz. Por muitas e muitas e muitas vezes eu pedia a Deus, Senhor, me leva daqui. Senhor, por favor, me tira daqui. Interrompe a minha vida. Desde criança, muito novinha, eu tinha talento pra música. Tinha uma voz muito privilegiada, tocava vários instrumentos. Um ouvido muito privilegiado. Mas o meu talento era um peso pra mim. Eu me sentia tão inadequada. Eu tinha uma raiz de desprezo, rejeição e agressão por diversos fatos que aconteceram na minha infância. Que eu simplesmente não queria que ninguém tivesse expectativas a meu respeito. Eu não entendia por que eu tinha que ter aquele talento que era tão latente que era impossível disfarçar. Eu não conseguia escondê-lo. Porque ainda que eu não quisesse, eu tava sempre assoviando pelos cantos. E quando eu me encontrei com esse amor, ele me disse as seguintes palavras. Eu entendo que você pense tudo isso de você mesma. Mas eu quero a chance de te dizer o que eu penso de você. Eu entendo que você se veja dessa forma. Mas eu preciso que você saiba como eu te vejo. Eu sempre digo que a misericórdia caminha em direção àqueles que ninguém quer. E alcança aqueles dos quais todos já desistiram. E não foi diferente comigo. Quando ele me encontrou, eu mal podia acreditar que havia alguém que me amava incondicionalmente. E me aceitava exatamente como eu estava. Ah, eu me sentia tão injustiçada que eu confesso. Eu, pra tentar me vingar da humanidade, eu fazia muitas coisas más. Eu não era uma pessoa muito agradável. Mas ele gostava da minha presença. Eu entendi que se ele me amava, ele podia me ensinar a me amar também. Então eu decidi buscar em Deus a restauração de tudo o que havia sido perdido. A restauração da minha identidade, da minha personalidade. E o Espírito Santo, meu professor, meu mentor, até hoje, começou a me ensinar como tratar as pessoas. Não, assim você não deve falar, Bianca. Não, assim não. Olha, ele é meu terapeuta, então ele dizia assim, olha, você acha que você agiu certo, mas na verdade o teu subconsciente... Porque lembra aquilo que aconteceu quando você tinha quatro anos? O Espírito Santo começou a me conduzir pela minha memória, mostrando os lugares onde eu fui marcada, pra tentar falir a minha capacidade de confiar. Se eu não posso confiar em pessoas que eu vejo, eu não confio naquele que eu não vejo. E dia a dia, o amor começou a restaurar a minha confiança. Nele você pode confiar. Só nele. Nele você pode confiar. Não importa o que aconteceu na tua história. Não importa. Aos poucos, a minha vontade de adorá-lo se tornou maior que os meus traumas. E eu descobri que aquele talento não era um peso. Era um presente. Era o veículo da verdade. Era a maneira que eu tinha de comunicar a verdade que estava me libertando. Era a maneira que eu tinha de expressar o meu amor e a minha gratidão, o meu louvor e a minha adoração. Aquele, aquele que perdoou os meus pecados. Que sarou minhas feridas. Que me amou com um amor que ainda que eu percorra toda a terra, eu não vou encontrar. Um amor que excede o entendimento. E que é capaz de tudo por você. Me envolvi com o ministério de louvor e adoração. E eu que era uma adolescente que me achava inadequada, me achava burra, porque eu simplesmente tinha conseguido reprovar todas as séries da escola. mais de uma vez. Não gostava de ler. Eu era totalmente alienada dentro do meu mundinho problemático. O primeiro livro pelo qual eu me apaixonei foi esse aqui. E foi quando o senhor me disse que os pensamentos dele definitivamente a meu respeito eram mais altos do que os meus. Comecei a fazer uma faculdade de psicologia. Depois, fiz faculdade de música. Me tornei cantora de ópera. E fiz outra faculdade de canto popular, de música popular. E me especializei em jazz e música popular brasileira. Me tornei compositora, comecei a escrever, estudei musicoterapia. E o Espírito Santo me surpreendeu me levando para a televisão. Os meus pastores na época disseram que o meu talento não podia ficar dentro da igreja. E tinha um programa de calouros que era o programa de maior ibope na televisão brasileira na época, dez anos atrás. E o meu pastor me pediu que fosse até lá. Eu tinha um grande amigo que era amigo pessoal do apresentador desse programa e agendou um teste para mim. Apesar de estudar muito, eu estudava para servir a Deus. Eu já era evangelista, eu já era líder de células, eu já formava líderes, fazia parte de uma grande escola de líderes e amava fazer isso. O meu repertório era todo cristão e eu não sabia o que fazer nesse programa, porque lá não podia cantar música evangélica. Quando eu cheguei naquele teste, eu me lembro que escolhi uma música da Whitney Houston, romântica, e falei, Senhor, eu posso cantar essa música para o Senhor. E eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? E ele disse, filha, quando eu abraço um pecador, eu sou contaminado pelo pecado? Ele disse, não. Então, ele disse, muito pelo contrário. Quando eu abraço um pecador, ele é contaminado pela santidade que há em mim. Aonde você estiver, eu vou estar com você. Aonde você pisar, eu vou pisar com você. E você vai santificar aquele lugar. Você vai santificar aquelas canções. Porque essa porta não foi aberta para você. Foi aberta para que o evangelho do reino entre através dela. No primeiro dia em que eu estava lá, muito tímida. Eu não conseguia me mover e eu cantei o tempo todo com os olhos fechados e a mão levantada. Se eu abaixasse a mão, eu errava a música. Se eu abrisse o olho, eu esquecia a letra. Mas dentro de mim, eu estava face a face com o Senhor. Dizendo, I will always love you. A glória de Deus encheu aquele lugar de uma maneira tão sobrenatural. Que na hora que eu terminei a canção, eu abri os olhos, estava a platéia inteira de pé. Batendo o pé assim no chão. O júri estava todo de pé e tinha até um anão no júri que tinha subido na mesa. E eu falei, Senhor... E as pessoas não estavam aplaudindo um artista. Não estavam. Elas não sabiam. Mas elas estavam glorificando a Deus. Elas estavam glorificando a Deus. Porque a expressão delas era de êxtase. Quando eu saí do palco, inclusive, um grande amigo meu, que hoje é um grande amigo meu, mas na época eu não o conhecia, o Cris Duran. Estava no júri. E ele tinha acabado de se converter. A hora que eu saí do palco, ele saiu correndo atrás de mim. E ele disse assim, você é evangélica? Você é evangélica? E eu falei, sim. Ele falou, pois eu tive uma experiência com Deus enquanto você cantava. Eu vi anjos. Eu quase fui arrebatado. Ele estava assim, incontrolável. E eu falei, calma. Faz quanto tempo que você está indo à igreja? Ele falou, tem pouco tempo. Ele não falava nem português direito. Tem pouco tempo. Ele falou, deixa eu ser teu amigo. E eu, imagina, nem sabia o que falar, porque aquilo tudo era surreal. Eu disse, sim, vamos à minha igreja. Comigo, vamos num culto. Ficamos muito amigos. Eu comecei a estudar letras de músicas, para descobrir o que eu ia cantar naquele lugar. Concorrendo com cantores, que cantam na noite há mais de dez anos. Que ao mesmo tempo que eles cantam, eles dão cambalhotas, sapateiam. Em diversos idiomas. E eu estava sempre parada, com a mão levantada e o olho fechado. Inexplicavelmente, permaneci no programa por um ano. Escolhendo canções que diziam, eu sei que vou te amar, Jesus. Por toda a minha vida, eu sei. Você, manhã de todo o meu. Você. Recebi e-mails dizendo assim, nunca chorei tanto ouvindo Tom Jobim. O que você fez comigo, menina? Tem dez anos que eu não choro. Eu fui assistir esse programa, estou há uma semana chorando. E eu tinha estratégias de evangelismo, eu sempre gostei dessas coisas. Então, eu mandava imediatamente o link do site da minha igreja. E vinculava eles num grupo familiar. E aquelas pessoas que achavam que eram fãs, se tornaram discípulos. Hoje, muitos deles são pastores, missionários, homens e mulheres de Deus. Eles não sabiam o que procuravam, mas foram encontrados. Comecei a gravar CDs. Conheci tantos artistas e tantas pessoas importantes. Me casei. Todos achavam que eu estava realizada. Que eu tinha sucesso. Mas eu tinha um sonho secreto. Ninguém sabia. Desde que eu era pequenininha. O meu maior sonho era ser mãe. O meu maior sonho era a maternidade. E na adolescência eu descobri uma endometriose. Que me impedia de engravidar. Me fez estéreo. Quando eu era adolescente, no auge do meu drama emocional. Você perguntaria a mim, você quer viver? Eu diria, não. Mas você quer ser mãe? Aham. Eu não queria viver, mas eu queria ser mãe. Era o meu maior sonho. Mas ninguém sabia. E depois que eu me casei, eu tinha todos os meses sintomas falsos. E exames negativos. Nem a minha família sabia que eu não podia engravidar. Ninguém sabia. Porque eu, no fundo, no fundo, eu achava que se eu não dissesse nada a ninguém, logo o senhor iria me curar. Ninguém precisava saber. Mas todas as vezes que eu tinha sintomas falsos. E abrigava aquela expectativa intensa que toda mulher conhece. Porque uma mulher com expectativa, ela é incontrolável. É ou não é? Por isso que eu digo que a frustração feminina é pior que a masculina. Porque na mesma medida que a gente se entusiasma, a gente quer pular da janela depois, quando não dá certo. A Bíblia diz que a esperança adiada adoece o coração. E algumas vezes nós esperamos por determinadas coisas na nossa vida e decidimos sonhar. Nos tornamos entusiasmados. E quando aquilo não acontece, nos sentimos totalmente derrotados. Fazemos planos. E eles não acontecem. Então, nós ficamos com um bico desse tamanho. Emburramos. E dizemos pra Deus, também não quero mais. Se não é como eu quero, na hora que eu quero, eu não quero mais. O nosso coração fica doente. Apesar de crermos em Deus, abrigamos uma porção de incredulidade. Escondidinha no nosso coração. Porque no fundo, nós temos a esperança que essa incredulidade nos proteja das frustrações. Afinal de contas, se eu não acreditar muito e não acontecer, eu não acreditava mesmo. Quando o meu coração está doente, eu abro mão dos meus sonhos. E ainda que eu deseje, eu não desejo tanto assim. Porque se não acontecer, ah, eu não queria mesmo. Apesar de saber que o nosso Deus é um Deus tão poderoso, capaz de criar os céus e a terra. Muitas vezes, duvidamos do amor que Ele tem por nós. O que te impede, muitas vezes, de viver o sobrenatural de Deus é acreditar que você não é bom o suficiente pra que Ele ouça as suas orações. A raiz da incredulidade não está na ausência de fé no poder de Deus. A raiz da incredulidade está na incapacidade de crer no quanto Ele te ama. Por isso, a Bíblia diz que quando formos capazes de compreender a largura, a profundidade, a altura do amor de Deus por nós, seremos cheios da inteira plenitude de Deus. você tem fé pra orar pelos outros, mas você não tem fé pra orar por você. Você tem fé pra orar pela pastora Renê, você tem fé pra orar por mim quando eu estava morta no CTI, mas diante da primeira adversidade, você é incapaz de crer que o Senhor vai te socorrer. afinal de contas, você tem tantos defeitos, você é tão inconstante. Nessa noite, eu quero que você saiba que nenhum de nós merece e nunca vamos merecer. Nada do que você faça é capaz de fazer com que Deus te ame menos. E nada do que você faça é capaz de fazer com que Deus te ame mais. O verdadeiro amor não tem motivos. Ele te ama simplesmente por ser amor. Nessa noite, eu não quero simplesmente ver o teu coração cheio de fé naquilo que você quer que aconteça. Você estava presente no dia em que Jesus Cristo foi crucificado? Levando na cruz todas as enfermidades, todas as dores e todas as maldições? Responde, você estava presente? Você estava presente? quando a palavra de Deus diz que a fé é sobrenatural é a convicção daquilo que você não viu? é porque Ele quer gerar em você a certeza daquilo que já foi feito. já foi feito. Já foi feito. E a força de uma promessa é maior do que a força da morte. A força de uma promessa é maior do que a força de um dia mau. A força de uma promessa é maior do que uma enfermidade. Eu enxergo todas as promessas que estão disponíveis para você como frutos de uma bela árvore muito frutífera centenas e centenas de frutos maduros prontos logo acima de você. você precisa alongar a tua fé e pegar. Amém? Nessa noite o Espírito Santo vai fazer um alongamento em você. Um alongamento em você. Um alongamento em você. se a tua postura anterior estava muito equivocada esse alongamento pode doer um pouquinho. Mas certamente vai ampliar todos os teus movimentos. Amém? Em nome de Jesus. A fé racional se chama pensamento positivo isso não move montanhas isso não cura os enfermos isso não ressuscita os mortos a fé sobrenatural é um dom de Deus se você tem fé não se vanglorie foi ele que te deu se você não tem não reclame peça a ele peça a ele peça a ele ele vai te dar ele vai te dar ele vai te dar se a sua ausência de fé está baseada na incapacidade de compreender o amor de Deus por você a Bíblia diz que o amor de Deus excede o nosso entendimento por isso ele quer te conduzir nessa noite a uma compreensão que excede a tua razão existe um poder que opera em nós esse poder que está neste lugar abalando as suas estruturas eu creio que a voz de Deus pode ecoar em cada uma das suas células dizendo eu te amo 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 não importa o que você fez não importa o que fizeram com você não importa o que a vida te tornou eu te amo eu te amo eu te amo e eu dei o melhor de mim pra te ter de volta depois que eu tinha feito novos planos e desistido dos meus sonhos já tinha feito matrícula numa nova faculdade eu estava emburrada com Deus eu estava num culto uma missionária se aproximou de mim e disse sim ei Deus está tocando teu ventre ele vai realizar o desejo do teu coração mas ninguém sabia naquele momento eu tinha tanto medo de me frustrar e esse medo já estava tão grande que se tornou maior do que a minha vontade de ser feliz que quando ela me disse essas palavras eu pensei isso é uma seta é um engano exatamente pra que eu comece a sonhar de novo a sonhar de novo e me frustre novamente eu não dei atenção àquelas palavras eu estava num outro culto um pastor se aproximou de mim e disse ei Deus vai alegrar a tua casa novamente eu ouvi e pensei não eu devo estar entendendo errado na mesma semana eu estava num outro culto uma missionária se aproximou e disse sonhei com você você estava com um bebê no colo sorrindo muito pode ir comprando umas roupas bem largas até que finalmente eu estava num culto uma pessoa saiu do final da igreja veio correndo até onde eu estava eu estava adorando a Deus com os olhos fechados e essa pessoa colocou um papel na minha mão eu não sei até hoje quem foi essa pessoa quando eu abri o papel tinha um pedaço de jornal amassado com uma letra um pouco engarranchada assim escrito medite no salmo 71 e nesse pedaço de jornal tinha a foto de um bebê um bebê prematuro muito pequenininho que estava entre duas mãos quando eu vi essa foto eu fui logo abrir o salmo para saber o que estava dizendo e o salmo dizia livra-me senhor livra-me senhor livra-me senhor não me desampare não me desampare não me desampare e eu falei tem alguma coisa errada nesse negócio não tem nada a ver uma coisa com a outra essa pessoa deve ter confundido nesse mesmo dia eu tive um momento a sós com Deus e eu disse senhor me perdoa por ter desistido me perdoa por ter emburrado eu agradeço ao senhor por saber que a misericórdia todos os dias está sentada ao lado da minha cama me vendo dormir e quando eu acordo eu percebo que ela está decidida a me dar mais uma chance eu quero eu creio eu aceito comecei a preparar todas as coisas para receber um filho ainda que eu continuasse tendo sintomas falsos e exames negativos todos os meses a situação não mudou mas eu mudei eu estava totalmente contagiada com a revolução da fé a fé sobrenatural então Deus me deu um sonho com um sintoma específico e me disse quando esse sintoma surgir é porque chegou o tempo e então surgiu exatamente aquele sintoma do sonho e eu pensei agora é não vou contar nada a ninguém dessa vez de madrugada entrei no carro e fui até o laboratório tamanha minha ansiedade o sol não tinha nem nascido ainda fiquei dentro do carro sozinha esperando abrir a porta do laboratório e pensando porque eu não contei nada a ninguém meu Deus o que eu estou fazendo aqui sozinha abriram a porta eu entrei correndo e comecei a contar tudo o que eu estava sentindo para a enfermeira e ela me disse calma você acha que eu posso te dizer o resultado antes de tirar seu sangue começou a tirar o meu sangue e falou você vai ter que esperar meia hora na recepção os 30 minutos mais longos até então na minha vida tinha um computador no meu colo eu abri comecei a procurar se tinha alguma amiga minha online na internet não encontrei ninguém aquilo era de fato entre eu e Deus de repente aquela enfermeira entrou na recepção chamou meu nome eu me levantei caminhei em direção a ela e ela me entregou um envelope que eu já conhecia tão bem as minhas mãos tremiam e eu abri aquele envelope como pela primeira vez comecei a ver aquelas mesmas informações de sempre e fui correndo para o final porque afinal de contas o meu maior sonho era ler uma palavrinha só e estava escrito positivo 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 não é porque algo deu errado tantas vezes na tua vida que hoje não pode dar certo ainda que o teu passado a tua história os teus amigos te olhem nos olhos e digam você negativo ainda que a ciência e os diagnósticos olhem para você digam o teu nome e digam você não ele é o sim e o amei e o amei ele é o sim e o amei e quando ele te vê ele diz você positivo 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 oito semanas depois eu descobri que estava gerando um menino oi o amei e o amei o amei e o amei